Meu nome é Denilson, tenho 41 anos e por muitas notícias eu acabei tendo um preconceito muito grande pelo Bispo Macedo e pela Igreja Universal. E por esse preconceito eu pensava que a Igreja era um ponto de arrecadação de dinheiro. E fora que as pessoas também chegavam a comunicar que se eu fosse na Igreja Universal, eu ia ser roubado, que ali era um ponto que se você chegasse a ter alguma coisa, eles iam acabar lhe roubando dentro daquela instituição. Então era isso que as pessoas alimentavam para mim, que a Igreja Universal era dessa forma. O Bispo Macedo, eu tinha raiva do Bispo sem conhecê-lo, porque as pessoas falavam que o Bispo era um charlatão. Então esse também passou a ser o meu pensamento. Então sem conhecê-lo, eu acabei tendo raiva do Bispo também. Eu pensava dessa forma, que as pessoas que chegavam ali, ela não tinha instrução. Então por ela não ter uma instrução, eles manipulavam e as pessoas davam aquilo que ela não tinha. E um fato interessante é que na minha infância, que eu tive uma infância muito difícil, meu pai, ele morreu, era muito pequeno, era criança, então ficou a minha mãe para ela cuidar de cinco filhos. Então era uma situação muito difícil, ao ponto de minha mãe trabalhar e nós comíamos o resto das pessoas. Então quando ela chegava dentro de casa, eu não esqueço dessa imagem, ela chegava com um balde, se eu não me engano, de maionese de três e seiscentos e ali tinha resto de comida. Eu comecei a procurar um meio de preencher o vazio que eu tinha. Então eu comecei a beber, eu comecei a me envolver em alguns relacionamentos, ao ponto de eu chegar a usar drogas. E mesmo assim, nesse estado que eu estava vivendo, eu continuava com esse preconceito dentro de mim, de não ir para a igreja. E eu não pedia ajuda. Às vezes a minha mãe, ela sempre chegava e falava, meu filho vai para a igreja. Mas eu não queria saber. E todas as vezes que eu chegava em casa, era interessante, eu ligava a televisão, poderia estar drogado, poderia estar embriagado, mas quando eu ligava, estava sempre a programação da igreja. E automaticamente eu desligava. A minha situação só piorava. Eu não tinha perspectiva de vida. Para mim, eu não tinha mais solução para mim. Até o ponto de a minha mãe, ela falecer. E quando ela faleceu, ela deixou uma lição muito forte. Meu filho vai para a igreja. Até o dia que, uma sexta-feira, eu cheguei na igreja, uma igreja grande. Eu olhei assim, eu vi um monte de cadeiras na frente do altar. E hoje eu entendo que é o altar. E eu vi uns pastores sentados. E eu fui até um deles. Até um deles, eu estava de bermuda, de chinelo, de camiseta. E eu não esqueço o nome desse pastor. O pastor Luiz Carlos. E quando eu cheguei naquela cadeira que eu sentei, o meu sofrimento era tão grande que eu só chorava. Ele olhou e falou para mim, falou, olha, Deus vai mudar a sua vida. E tudo que ela falava diante daquele altar, eu comecei a colocar em prática. E aí eu fui, me batizei. Eu comecei do batismo, eu comecei a entender que não era só o batismo nas águas. E sim também o batismo com o Espírito Santo. Que eu precisava daquele alimento. A minha alma, ela estava necessitada. A minha alma, ela estava sofrendo, ela estava chorando. E eu comecei a entender as pregações. Eu comecei a ler a Bíblia. Que para mim, a Bíblia é um livro comum. Era um livro que ele ficava sempre aberto no Salmo 91. Que às vezes a gente chegava no local e havia aquela... Para mim a Bíblia era aquilo. Só que ali não era, era o próprio Deus. A palavra de Deus era o próprio Deus falando comigo. E aí eu comecei a meditar. Eu comecei a entender a importância que a Igreja Universal tem em nossa vida. Eu perdi vários anos da minha vida. Por notícias falsas, por noticiários falsos. E por esses anos, eu me prejudiquei. Eu poderia ter aquele sofrimento, eu não poderia ter passado por ele. Aquele sofrimento, ele poderia ser interrompido. Mas, infelizmente, essas notícias me fragilizou. E eu acabei acreditando. Quando eu comecei a entender, aquele preconceito automaticamente acabou. E eu comecei a pensar, como é que uma instituição como a Igreja Universal, ela é tão criticada, e aquele homem, ele estendeu a mão para me ajudar. O quanto mal eu trouxe para mim pensando o mal do Bispo Macedo. E sendo que aquelas pessoas, ela era instruída através do Espírito Santo para ajudar outras pessoas. Sem cobrar absolutamente nada. A minha verdadeira oferta era eu entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Isso, sim, era o correto. Era o que eu tinha que fazer. E não ter dado ouvido o que eu ouvi por muito tempo. Quarta-feira, eu estava em uma reunião. O Bispo, ele chamou para vir diante do altar. Eu fui diante do altar. E naquele momento, naquela quarta-feira, eu realmente recebi o Espírito Santo. E a minha vida, ela mudou. Eu era como um barco sem leme, né? Agora não. Agora eu tenho esse leme, que é o Espírito Santo, que Ele me guia, que Ele me dirige. Então, eu não... Eu tinha problemas sentimentais. Hoje eu sou casado com a mulher de Deus. Hoje, graças a Deus, aquele vazio que estava dentro de mim, Ele foi preenchido. E eu nunca esqueço de um versículo que eu meditava quando eu estava naquela situação, né? Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência a medigar o pão. Então, Deus, Ele não deixa faltar. Ele supriu tudo na minha vida. Eu entendo que o que falta, de fato, de verdade, é as pessoas entenderem que a Igreja Universal, ela quer te mostrar o caminho da salvação, o caminho da mudança de vida, o caminho da transformação. E aquelas pessoas que têm um preconceito, que ela venha fazer parte de uma reunião. Eu ainda falo para você, se você tem um preconceito de que a Igreja vai tirar o seu dinheiro, deixe sua carteira em casa, dentro do seu carro, deixe tudo que representa a sua vida financeira fora. Entre no tempo só com a sua vida, com a sua alma, com o pensamento em que o que você precisa receber, não do que você precisa dar. Eu estava fragilizado, eu não entendia, mas hoje eu entendo a importância do Espírito Santo na vida do ser humano.